Boa tarde, ouvinte da Rádio Mundial, não precisam estranhar a voz, eu sou o Júnior, hoje eu tô no lugar do Francisco, Francisco, nosso amigo Chico, de quinta-feira tá com outras atividades, mas amanhã volta aqui no programa Saúde Financeira, a partir das oito e meia. Parece que ele arranjou a namorada que não deixou ele trabalhar às quintas-feiras, parece que foi isso, é o que que foi? Não é isso, cara, é que assim, ele tinha um pente e perdeu o pente, não consegue pintar aquele topete dele. Aí não pode vir na rádio sem topete. Exatamente. Não é o Chico, né? Mas essa voz é bem melhor, eu acho. Ah, hoje, hoje... A voz não deve ser melhor, mas hoje eu pego vocês, que hoje eu vou fazer a voz do ouvinte da Rádio Mundial. Boa, Júnior. E aqui vocês já falaram, eu ia apresentar, hoje estamos aqui com dois feras do mundo dos investimentos. Fera por quê? Porque eles conseguiram criar uma didática, uma forma de falar sobre esse assunto que é inacreditável. Marcelo Moreta e José Brás. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, ficou até constrangido. Cadê as feras, né? Perdei a voz. É, cadê a voz. Vamos embora. Vamos fazer, entender, pessoas que nunca imaginaram que ia saber o que é um tesouro direto, o que é investimento. Isso é muito legal. É, e eu acho que isso tá dando tudo muito certo, né? Porque ontem nós tivemos a reunião da Educom. Duzentas pessoas. Dá pra acreditar nisso? É, e vocês perceberam quem estava lá na Educom? Tava aquele menino, Gabriel, de 14 anos, o garoto foi no curso. Porque o pai não tinha com quem... né? Tinha uma história ali, né? Uma... E o pai tá assim... Babando. O coração dele já tá fazendo... Saiu pela orelha, né? Tá mais difícil do curso. Fez a pergunta mais difícil do curso. Tinha um menino de 14 e tinha menina de 85 anos também. Exatamente. É muito legal. Exatamente. Quer dizer, todo esse projeto, tudo isso que a gente faz, né? A gente colhe esses frutos, né? Imagina o Medocom, uma reunião, que é gratuita aqui na Paulista, mas as pessoas trabalham o dia inteiro e se deslocam no trabalho pra vir fazer o quê no Medocom? Mais de duzentas pessoas numa sala e, infelizmente, não tinha cadeira pra todo mundo. Estamos já providenciando de novo uma sala maior. Deve ser muito legal esse negócio do Bolso Forte, né? Mas, por outro lado, é assim. Não tem o conforto que a gente deseja pras pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que as pessoas estão lá sentando no chão descontraídas. É um relacionamento tão fantástico que é contagiante. Isso só faz o problema crescer. Essa diferença, eu falei sério, porque vocês conseguem mostrar pra pessoa o quanto a mais ela vai ganhar de dinheiro, que é isso que importa pra ela, como chegar mais próximo do sonho dela e de uma forma muito simples. Aí que tá, Júnior. Nós conseguimos ensinar as pessoas, porque quem decide são as pessoas, são os alunos. A gente consegue ensinar de forma muito prática e objetiva as pessoas terem 30, 40, 50% a mais de rentabilidade sobre várias aplicações que ela tem. E não tem coelho da cartola isso não, né? E, principalmente, de dinheiro que está na vida dela. Nós levamos esse exemplo, foi muito interessante, tá lá documentado, né? O Francisco, que nos ouve agora, deve estar com a namorada e com o pente, né? O Francisco, que nos escuta nesse momento, ele levou lá a conta de luz. Nós já contamos essa história na Rádio Mundial, mas eu acho que vale a pena repetir. O Francisco gastava 150 reais de conta de luz, 160 reais, e ele, por escutar tanto a gente falar nos cursos, você tem que salvar dinheiro. E aqui mesmo na rádio, né? É, você não, exatamente, você não tem que economizar, economizar é sacrifício, você tem que salvar dinheiro do consumo tolo. E ele pegou e começou a desligar, lá tomaram o aparelhinho da net, o Wi-Fi do... Porque ele tá dormindo, porque ele tá fora da casa dele, que ele não tem que ficar funcionando. Quanto ele salvou? A conta dele foi pra 40 e tantos reais, 47 reais. De 150, ou seja, vamos pedir pra ele, ele vai deixar, vamos publicar essas duas contas no nosso Facebook, no Facebook do Bolso Forte, nós vamos publicar a conta do mês A, do mês B e do mês C, pra ver que ele realmente salvou com esse detalhe. Chico, a gente apaga o seu endereço, né? Pra não ir mais mulheres aí atrás de você, porque o Chico é um homem bonito, é legal, aquele topete encantador, né? E aí a gente, pra mostrar pras pessoas que o quê? Que é importante, 150 pra 50 ele salvou 100, não põe no consumo, pegue esse dinheiro e comece a investir. Na poupança? Não! Fala, vamos começar falando onde eu invisto o meu dinheiro. Depende muito do teu perfil, depende muito do teu sonho, depende do teu conhecimento, mas falando no geral aí, dá pra fazer bom investimento com 100 reais? Dá. Claro. Fala um, Brás. Tesouro direto. Tesouro, quanto precisa pra investir em tesouro? A partir de 30 reais. Então, fundo imobiliário, imóvel, quanto que eu preciso? Aí já precisa mais dinheiro. Pouco mais. Não, só um pouquinho menos. É R$1,80, R$1,90, R$1,90, o Chico poderia pegar esses 100 reais e transformar isso em cotas de fundos imobiliários. Essas cotas de fundos imobiliários iam pagar um aluguel pra ele, porque ele é dono de um tijolo de um prédio enorme aí na Paulista, um shopping center, ia pagar aluguel. Esse aluguel, ele faz o que com esse aluguel? É pequenininho, ele compra mais cotas. Compra mais um tijolo. Aí no mês que vem ele vai ter um pouco mais de aluguel. E depois ele faz o que com esse aluguel maior? Compra mais cotas, vão ter dois, três, dez, vinte, cinquenta tijolos. De repente ele vai perceber uma hora que aquele dinheiro que ele está recebendo no aluguel paga as contas dele nesse momento. E nós estamos acabando agora com uma lenda urbana, que nós estamos falando que há investimentos muito bons, seguros, a partir de R$2 ou a partir de R$30 no caso do Tesouro Direto. A lenda urbana é que para você vir para um investimento real, não caderneta de poupança, você precisa ter muito dinheiro. Você precisa ser chique, você precisa ser inteligente, você precisa ser sábio. Não tem nada a ver. Basta começar a conhecer. E essa é a nossa proposta. É aí que eu ia chegar. Hoje eu falei que eu vou pegar vocês. Então por que é tão difícil atingir a independência financeira? Ou não é tão difícil e se cria uma impressão que é? O que é a independência financeira? E depois você responde. Só vou falar a teoria. Independência financeira é você ter um dinheiro e os juros desse dinheiro, você fez lá um investimento, e os juros desse dinheiro pagam as suas despesas. Falando em números. Ah, eu gasto mil, dois mil, dez mil, quinze mil por mês. Mas eu tenho investimento que me paga mil, dois mil, cinco mil, dez mil, quinze mil por mês. Então eu a princípio não preciso trabalhar para pagar minhas contas. Isso seria o sentido da riqueza, né? Isso é ser rico, né? Você não precisar trabalhar para manter o seu padrão de vida. Continua a resposta, abraço. Mais uma lenda. A gente chega para as pessoas no curso, no programa e fala assim, você pode ser rico. A pessoa vira e fala assim, não, 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 calma, não estou querendo ser rico, porque ela tem na cabeça o quê? Ter cinco, dez milhões de dólares. Isso é riqueza, né? Isso não é riqueza. Riqueza é isso que o Moreta acabou de falar. É os teus rendimentos serem suficientes para você viver de forma tranquila e longínqua. É assim, Júnior. O que acontece? É difícil? Não é difícil. Vamos fazer os comparativos. Quando uma criança nasce, é difícil andar? É. Mas ela precisa só aprender. Sim. Alguém precisa dar a mão para ela. E aí ela costuma andar. E aí se torna fácil, hábito. É difícil andar de bicicleta? Enquanto você não aprende, é difícil. Hoje você tem pessoas de 80 anos que não sabem andar de bicicleta. Por quê? Porque nunca se propuseram andar de bicicleta. Mas em compensação, você tem crianças de 5 anos que andam de bicicleta, de skate, de moto. Então, assim, o que acontece é que você precisa se determinar e você precisa encontrar pessoas que te ensinam de forma adequada. Então, a nossa proposta é fazer com que as pessoas percebam que é possível para todos através de um mínimo de conhecimento e um mínimo de envolvimento, de disciplina. Mas nós estamos falando doses pequenininhas, doses homeopáticas. Isso é um processo de evolução. Então, assim, é possível todos serem independentes? Sim. Ah, mas por que o braço? É bobagem. Porque assim, eu conheço um monte de gente que não é independente financeiramente. Porque não é rico. Porque não querem. Porque não querem se comprometer. Não querem sair da zona de conforto. Porque eventualmente você vai lá andar em bicicleta, vai sentir um pouquinho de dificuldade e o cara não quer sair da zona de conforto. Ah, não, tenho medo, não sei o quê. E aí vai ficar a vida inteira sem andar em bicicleta. Exatamente. Todo esse processo de ensinar, de dar a mão, está dentro do programa educacional saúde financeira. Essa é a nossa proposta diferente, Moreta? Isso é fantástico, né? Porque não é só um curso, né? É um programa educacional, né? O que é um programa educacional? Bom, começa lá com um curso em que você vai aprender as bases do investimento. E depois tem a clínica financeira, onde nós vamos fazer um olhar específico para você, para a sua situação. E depois é esse Educom, que fica trazendo você para o fogo dos investimentos e te mostrando as coisas interessantes. É interessante pedir pessoal que quiser pegar mais informação, qualquer coisa, entrar em contato lá com o nosso escritório. Ouvinte, perfeito. Eles já falaram o que é independência financeira. E eu vou pedir para você, pense nisso que eu vou falar. A independência financeira não está ligada a quanto você ganha, e sim quanto você gasta. E se você remanejar, trabalhar um pouquinho o teu planejamento e melhorar os teus investimentos, você pode ser rico. Você que está no teu carro pode ser rico. Você precisa vir conhecer o nosso programa, que nós vamos te dar a mão. Nós vamos te ajudar a identificar esses pontos. Não perca essa oportunidade. Liga agora lá no escritório. Porque tem um detalhe. Pode ser o último curso que o Brás e o Moreta vão ministrar aqui em São Paulo. Porque esses malucos estão arrumando tanto curso fora do país. Mas é bom. Em São Paulo eles não querem mais fazer. Eles querem fazer em Natal, em Minas, no Sul. Então, falando sério, aproveita que novembro pode ser, não é certo, que é o último curso que vocês vão fazer. Vai ter uma equipe muito boa, obviamente, fazendo depois. Mas em novembro eu acho que vai ser o melhor curso de todos. É que nós não estamos pegando mais fila no check-in. Então está ficando legal, né? Liga lá, liga lá agora que tem uma equipe para te atender. É o 11-21-57-7040. 11-21-57-7040. WhatsApp, manda lá uma palavra, informação. É o 11-9-4-5-0-4-4-6-7. 9-4-5-0-4-4-6-7. E o nosso site que é o bolsoforte.com.br Presta atenção em mais uma coisa que eu vou falar para você, ouvinte. Se você for no curso e não for o que eles estão falando, se a linguagem for difícil, se você falar, não tem nada a ver, não faz sentido para mim, devolve ou não devolve o dinheiro na hora? Na hora, sem... Não precisa entrar no 0800 e pedir reembolso. Não, não, não. A gente vai pedir que você faça a clínica para continuar o seu processo, para a gente entender quais foram as questões, mas o dinheiro vai ser devolvido para você no momento que você fala, não me interessou. Não perca esta oportunidade de fazer o próximo curso de saúde financeira, novembro, dia 26 e 27. 26 e 27. Júnior, o que nós estamos falando aqui, e Boreta, nós estamos falando aqui assim, como que a gente consegue prosperar você nos seus investimentos? É trocando uma rentabilidade, por exemplo, de 8% na caderneta de poupança, que a gente sabe, ouvinte, que você normalmente, na maioria dos ouvintes, estão na caderneta de poupança, eu sinto chateados, mas não é legal, não é bom. A gente troca essa rentabilidade, que dá em torno de 8%, por uma rentabilidade ao redor, muito próximo de 13%, com a exata mesma garantia. Nós não estamos aumentando o risco, Boreta. A questão de segurança, a mesma segurança de você investir. Investir em uma poupança, você está perdendo, porque você rende menos que a inflação, então, ouvinte, você que nos escuta no seu carro, você que nos escuta na sua casa, você que nos escuta no ônibus, no metrô, no seu escritório, você tem dinheiro na poupança? Você está perdendo dinheiro para a inflação. Você está ficando mais pobre. Apesar de você estar fazendo todo o esforço do mundo para salvar dinheiro, para você ter lá, às vezes, eventualmente, deixando de fazer coisas que você gosta, para conseguir salvar um pouco de dinheiro, você está deixando na inflação, na poupança, a inflação está corroendo o seu dinheiro. Imagina um rato comendo uma nota de 100 reais. É isso que está acontecendo com o seu dinheiro. Você pode, com um pouquinho de conhecimento, transformar essa perda em lucro, em ganho, eventualmente, passando para um tesouro direto, para uma LCI. Coisas que você vai conhecer, entender e saber como funciona, com a mesma garantia, com a mesma segurança. Passando uma LCI, mas não pode ir para uma LCI desses bancos grandes, porque o banco grande, ele também come a sua rentabilidade. Então, tem que ir com calma. Infelizmente. O que é a melhor? É aquela questão de risco. Você não conhece, você está no risco. Risco é perder dinheiro. Se você está na poupança, você está no investimento de risco, porque você está perdendo dinheiro. Você precisa conhecer que a proposta do Programa Educacional Saúde Financeira, transmitir conhecimento para você, para que você se empodere e você mesmo saiba. Eu estou perdendo dinheiro aqui, ali está muito melhor. Você vai tirar da sua boca essa coisa assim, de você chegar em um gerente e falar, põe aí no que está dando mais, o que está dando melhor. Você não vai precisar disso, porque você vai ter olhos para enxergar o que está bom para você fazer. Você vai acabar com a graça dele, que ele adora essa frase, faz o que você acha melhor. Para fazer para quem, né? Põe banco. Falando de banco, poupança legal, tem produto melhor com o mesmo risco. E previdência que muita gente tem? Se eu já tenho uma previdência, primeiro, se eu não tenho, acho que não devo fazer, vocês vão responder. E se eu já tenho, o que eu faço? Eu vou responder da mesma forma que um funcionário nosso responde no escritório. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que tem solução. E eu já volto para a boa notícia. A má notícia é que a grande maioria das previdências, com caríssimas exceções, te pagam péssimas rentabilidades, porque elas são muito custosas. Tem uma tal de taxa de administração, uma tal taxa de carregamento, que ela corrói muito a tua rentabilidade. E você tem que ficar atento, porque às vezes você está pensando, ah, eu vou colocar um dinheiro, é debitado automaticamente no meu banco, e a minha aposentadoria. A hora que você chega lá na frente, você fala, uai, o que aconteceu com o meu dinheiro? Você vai ter que contar com a providência. Com a providência, exatamente. Porque a previdência não vai te ajudar nesse momento. Então isso é ruim. Porém, se você já está na previdência, calma, tenha bastante tranquilidade, porque tudo tem solução. A gente no escritório propõe um trabalho, e a gente faz uma avaliação da sua previdência. Você não precisa nem contar para a gente o valor. Não nos interessa isso. Mas a gente faz uma avaliação e vê, ah, a sua previdência está boa. Fica. Ah, a tua previdência não está boa. Tem previdências piores do que a poupança. Olha só, que loucura. Então você pode fazer o quê? Uma portabilidade. Que nem faz com o telefone, né? Seu telefone é de uma empresa, portabiliza para outra, porque é melhor. A mesma coisa você pode fazer com a sua previdência. Você pode procurar uma previdência que tenha taxas muito melhores para você investir. É super simples de fazer isso. Sem custo, hein? É, não tem custo. Não tem custo. Eu posso pedir para o ouvinte da Rádio Mundial entrar em contato com o escritório para que eles analisem a previdência? Deixa a turma trabalhar lá, né? Passar já. Passar já. Olha esta oportunidade. O escritório, a empresa Bolsoforte vai analisar a tua previdência de forma independente e te falar está legal, não está legal. A sugestão é essa. Não precisa falar o valor. Não precisa falar o valor. Se não quiser nem se identificar, não precisa. O que importa é olhar os números. Olhar os números para ver se está bom ou não. As rentabilidades. Liga lá. 2-1-5-7-9-9-6-7. 2-1-5-7-9-9-6-7. É São Paulo 011. São Paulo, WhatsApp 11-9-4-5-0-4-14-6-7. 9-4-5-0-4-5-0-4-4-6-7. Ouvinte, se você tem um dinheiro aplicado, você já fez o mais difícil, que foi conseguir juntar uma quantia. Agora é a parte fácil. É só melhorar esses investimentos. Não deixa para depois. Isso é para o investidor. E para quem está endividado? Estou endividado. O que eu faço? Chego no gerente e falo, me ajuda? O que eu faço? É tirar a faca dele primeiro. Porque o endividado é a maioria da população, infelizmente. Bolso forte ajuda, não ajuda. O que eu faço? Bolso forte ajuda. A gente consegue abraçar qualquer tipo de perfil. Tanto endividado, quanto zero a zero, como poupador, transformando esses três entes em investidores. Só que os processos são diferentes. Se você já é um poupador, você vai já conversar sobre investimentos, você vai passar pelo curso, aborda todos esses detalhes. Falando do endividado, do poupador. E mostra investimentos poderosos para que você fique com o cirico-trico. Se você lá não tem condições ainda, ótimo, porque você vê as possibilidades do que você pode fazer. Só que na hora da clínica financeira, há uma separação, Júnior. Pessoa que é endividada vai ser atendido por um profissional especializado em desendividamento. Há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Marcelo Segredo. Marcelo Segredo. Um carequinha lindo. Um homem sensacional. Fantástico. Aí já não sei, né? Agora... Está nos escutando, né? Está dando a organizada. Essa é uma questão interessante. Por quê? Eu aqui, na voz do ouvinte, endividado, não quero ouvir o que todo mundo fala. Ah, pega um empréstimo para pagar a dívida do cartão de crédito. Vende, troca uma dívida cara por uma barata. Ah, para de gastar comendo pão de queijo. Isso todo mundo sabe. É por isso que a Bolsa Forte, ela faz parceria. Veja bem, ninguém sabe tudo. É impossível. Está certo? Então, assim, nós somos especialistas, nossa expertise na Bolsa Forte é todo esse programa educacional e área de investimentos. A questão do desendividamento é para o Marcelo Segredo, né? A pessoa lá de 30 anos. Imagina, tem técnicas aí de tanto tempo para falar para a pessoa tirar essa questão do desendividamento dela. Um ponto antes disso é assim, talvez o ouvinte endividado esteja pensando, mas por que eu vou pagar um curso, um programa educacional, né? Se o meu problema é justamente não ter dinheiro. A gente fala isso, bate muito aqui, que você vai tirar o foco de ficar reclamando, né? Falando, ah, eu estou com problema, eu estou com problema, você começa a colocar o foco na solução. Por quê? Você vai lá participar do curso, você vai escutar sobre endividamento no curso, você vai escutar sobre crenças limitantes, você vai escutar sobre tesouro, você vai escutar sobre investimentos, você vai escutar sobre renda variável, vai ver as possibilidades na hora que você se equilibrar. Na hora da clínica financeira, você vai ser direcionado para um profissional que só faz isso o dia inteiro, tira você do problema. que garante que tira do problema. Falou aqui na rádio, né? Falou aqui na rádio. Porque ele faz de forma diferenciada, ele não faz esse feijão com arroz. Ah, vai no banco e refinancia. Ah, vende um carro. Pega um empréstimo, né? Pega um empréstimo. Isso só pega um falso. Qualquer um faz. Isso qualquer um. Ele tem as técnicas dele, ele tem muito conhecimento do que pode e o que não pode ser feito. Por quê? Porque essas instituições de cobrança, pessoalmente, atravessam limite a cada segundo. Exatamente. Te ligam no teu emprego, ficam te mandando e-mail, ficam te mandando... Ligam no final de semana. Ligam no final de semana, te expõem. Isso tudo é proibido e ele conhece isso muito bem. Ele tem assessoria jurídica muito poderosa que vai falar, opa, peraí, vocês estão atravessando o sinal. E é muito legal quando vai, vocês já me falaram isso, vai um aluno, bate na porta do escritório, liga e fala assim, o Marcelo Segredo me deu alta, agora eu posso investir. É muito legal. E essa razão de a gente mostrar pra essa pessoa que está endividada naquela hora que ele tem um novo horizonte. A pessoa tem que enxergar que há possibilidades. Porque se não é suficiente a pessoa, ah, eu vou resolver o meu endividamento. Pronto. Vou resolver o meu endividamento. E aí? eu preciso saber que tem algo a mais. E a parte de investimento a gente passa pra ele. Ouvinte, ouvinte investidor, nós já passamos pra vocês como turbinar os teus ganhos. Ouvinte endividado, tem solução. O zero a zero a gente acabou de salvar aqui um bom troco pelo investir. Sim. por que você não vai fazer o curso? Se você não gostar, devolve o dinheiro. Não tem uma razão. Se você não entender, repete. Se você não entender, repete. Tem a clínica financeira. Liga lá. Liga no escritório que vão te atender e vão te explicar o que a gente faz e por que tem tanta gente gostando do programa. 011-2157-9967 011-2157-9967 WhatsApp, manda uma palavra lá. Informação 11-9-4504-1467 011-9-4504-1467 011-4-1467 Perdão. Nós estamos chegando em novembro. Sim. Nós estamos chegando no final do ano. As pessoas falam vou mudar de vida. Mude. Mude. Você, mulher que está ouvindo, o seu marido chegou em casa hoje, fala para ele olha, eu escutei aquele programa. Marido, você está no carro. Chega em casa e fala para a mulher. Pega os filhos entre todos nesta boa canoa, né? E mude a vida. Aproveite essa oportunidade que você tem de virar de um ano para outro. É, não espera chegar no final do ano para você ficar fazendo promessa para o ano que vem que você vai melhorar. Até porque acaba as velas. Porque todo mundo prometeu. Faz já, né? Começa já para você começar o ano na hora que você for fazer lá a tua... Ah, esse ano eu vou. Não, você vai falar esse ano eu já fiz. Perfeito. Eu já fiz e estou pronto para começar a minha nova vida de desendividado, de não zero a zero mais e agora de investidor. Isso é muito legal. Isso é que diferencia os pequenos dos grandes, não é isso, Moreta? Isso. Que lindo isso. Atitude, né? Atitude. Vamos lá, nós estamos sendo gravados. Coração, coração para o Brás. Coisa linda, coisa linda. Mas é isso. E aí, né? Todo janeiro o curso lota, né? Vamos começar dois meses antes. Tomás. Tomás, muito obrigado. Brás, Moreta. Eu que agradeço. Um grande abraço por ouvir da Rádio Mundial e amanhã estamos aqui de novo. Um abraço a todos. Amanhã, sete. Amanhã, oito e meia. Com o Chico. Um abraço.